Música Bem vindos ao canal Blackjack Hoje vou estar mostrando para vocês o custom do Wolverine da Crazy Toys Aquele Wolverine que ele é baseado na peça da Side Show Esse aqui no caso foi mexido bastante O Wolverine da Crazy Toys ele praticamente custa na faixa de uns 300, 300 e pouquinho Só que assim o bud dele, a head é bem inferior O que fica realmente legal nele mais é a parte da roupa, a bota No caso esse daqui foi trocado o corpo O bud muscular Ficou muito melhor O outro se não me engano ele é mais ou menos desse aqui no braço É bem fino mesmo Mas a articulação dele é bem ruim Foi colocado uma head da Side Show Essa daqui não é da Crazy Toys Agora as garras Pode focar As garras e a roupa seria da Crazy Toys E fora essa head da Side Show Esse custom vem também com essa head da Hot Toys Então assim, é um custom que é legal você estar comprando Aí você está usando realmente do custom a roupa, as garras né Aqui vem um jogo que vem bastante jogo de mão Mas garra só vem duas A bota e a roupa Aí você acaba trocando somente o corpo Você gastando a faixa de uns 450 o corpo Né E a head aqui A head dele até que é legal Mas se você conseguir colocar uma head da Side Show ou da Hot Toys Vai ficar bem melhor ainda Tá vendo? Fica legal esse nome Até mesmo da Side Show O body dele é bem inferior tá Eu particularmente entre Side Show E o da Crazy Toys Eu acho que esse custom está bem melhor Por parte do corpo Por parte das heads né Que vem a head da Hot Toys uma da Sideshow, então ele fica bem pesado, fica bem legal a head mesmo do violino, tem isso ao mesmo também, um colega meu fez a pintura da head, ele se baseou no velho Logan, a jaqueta dele é uma jaqueta de couro, realmente, couro original, eu coloquei a camisa do Barner, do Mercenaries, coloquei um tênis que eu tinha ai, um sapato, e as luvas e as luvas do Indiana Jones, infelizmente eu não tenho uma garra para comprar mesmo, mas é isso, são dois custom super fácil de fazer, você não tem que alterar corpo, nada, somente está comprando os acessórios, esse dá para ver com um custom muito fácil de fazer a Crazy Toys, você vai gastar realmente os 350 com a figura da Crazy Toys, e vai adicionar o corpo, e as heads, pode ser a da Sideshow, e essa da Hot Toys, então muito fácil de fazer, espero que você tenha gostado do vídeo, logo mais eu venho com mais alguns vídeos e algumas peças, custo tão simples e custo tão feito de zero. A CIDADE NO BRASIL